Como assim? Ela é super forte Mas sua boba Essa menina é forte pra caramba Se ela estiver usando a lâmina Ai, eu já teria morrido duas vezes Assim daria pra derrotar espíritos de nível 2 fácil Cagos Novo estilo da sombra Isso me permite atacar totalmente Por reflexo tudo que entra num raio De 2,21 metros do meu domínio E é jutsu, é? E parece que tem algum truque aí Já que é assim Uma remessa? Ai, que dor Maneira essa sua espada E aí, já visitou nosso site? Lá você confere várias notícias sobre animes, mangás, live action Além de listas, guias e curiosidades da cultura otaku Visita aí nosso site www.animeprofile.com.br Ou no link que tá na descrição www.animeprofile.com.br 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 www.animeprofile.com.br